E como é que você veio parar aqui? Ele falou que fugiu da casa dele. Isso é verdade? É sim, senhor. Mas e o teu pai? Tua mãe? Eles não devem te estar sabendo que eu vim pra cá. E o que é que você veio fazer aqui, seu moleque? Meu nome é José Alceu. Tá bem, José Alceu. O que é que você veio fazer aqui? Ah, deixa, deixa o moleque acabar o café dele vagão. Só depois que ele respondeu a minha pergunta? Eu não tinha mais pra onde ir, seuzinho. Bom, você termine de tomar o seu café à vontade e depois venha falar comigo. Que eu vou mandar você de volta pra sua mãe. Ninguém vai me mandar de volta pra minha casa. Abelha, José Alceu, Abelha. Mas deixa ou mande ao teu café em paz, filho. Certo. É muito estranho esse negrinho, hein? Sim, mas por que o compadre tá falando isso? Porque lá em São Paulo já vivia me perseguindo? Invadia o jardim daquela casa pra eles ralar comigo? Sim, mas falar o quê, padre? Não, falar nada com o padre Bartolo, falar nada. Conversa boba, sem sentido e... Ainda me chamando de senhorzinho o tempo todo, como faziam os meus escravos. Sim. Não, senhora, sabe quem é? Coista Negrinho? É, filho de uma... De uma escrava que eu tive aqui na fazenda com o padre Bartolo. Uma negrinha espevitada. Que quase me fez perder a cabeça. Eu não quero me lembrar dessas coisas. O senhor é meu compadre. Tá falando lá da negrinha na área. Eu não quero me lembrar dessas coisas. Vamos mudar de assunto. Vamos lá pra colônia. É, eu acho bom. Um caminho do mar. O branco de uma escrava. Meu cuore é um peregrino. Eu não estou quase tendendo o meu manteu agora. Mas por que você está me falando isso, Juliana? Imagina que agora eu vi deu de inventar que eu voltava para a Itália com a fila dela. Ou então eu trabalhei em uma fazenda de café, levando eu a minha fila junto. Mas você não está concordando com isso, não é, Juliana? Pelo amor de Deus, você não vai inventar de sumir desse mundo levando a fila do Marco Antonio? Não, mas eu nunca queria fazer uma coisa dessa com o Marco Antonio. Ele não merece isso. Eu também acho. Mas o Mateo está achando que vai poder sumir do mundo com esses bambinos? Ah, mas está ficando maluco o teu marido agora, Juliana. Eu não estou conhecendo mais o Mateo Paulo. Eu também acho que sou amador, sei que o Mateo Paulo como o Padua, Ah Niema. E eu ensina? Não só não. Vamos caring. Eu esperei até agora para vir conversar com você, Matheus. Porque eu estava esperando você botar a sua cabeça no lugar. E o que você está querendo comigo agora, Marco Antônio? Eu vim buscar o filho da Rosana, Matheus. Você deve estar brincando. Eu estou falando a sério. Ou você me entrega o seu filho para que eu leve de volta para a mãe dele, ou eu vou ter que levar a minha filha daqui comigo. Você não vai levar a filha da Juliana daqui, Marco Antônio? Ainda outro dia, Matheus, nós apertamos as mãos como dois bons amigos. O que mano foi para isso? O pai da Rosana, o senhor comercindo o meu sogro, ele me entregou pessoalmente o meu filho nos meus braços. E ninguém, ninguém vai levar ele daqui. E eu sou o pai do bambino e tenho o meu direito. Então, eu usando dos mesmos direitos que eu tenho como pai, eu vou levar a minha filha daqui comigo. Você não vai levar a colabambina daqui, Marco Antônio? com tantas spoilerações. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.